É só você entrar nas redes sociais, você pode fazer isso, tem policiais de São Paulo, lá nas redes sociais, publicamente, dizendo que vão me matar. Eles não merecem ser os europeus. Por que eles estão dizendo que eles são desilados? Os desastres são melhores que alguém, os desastres são melhores que o Freixo. A gente não pediu isso, a Europa que disse. Vocês são uma nova geração do desilado político. Nossa, e é muito louco eu, como crente do suborno, estar dizendo isso para um veículo como carta capital. Discutir essa profundidade de coisas que é o seguinte. Eu não me considero um exilado político, eu não gosto desse termo. Quem definiu essa expressão para mim não fui eu, foi o The Guardian. O repórter que durante quatro meses acompanhou várias realidades, inclusive a minha. O The Guardian foi lá e endossou o termo. Isso aqui é um exilado político. Três episódios. Em 2012 eu fui com um pastor na casa da viúva de Amarildo. Um pedrilo torturado e morto por PMs. E eu era uma pessoa que fazia registros fotográficos das invasões dos PMs para a implantação das UPPs. Eu já era crítico disso. E aí a esposa de Amarildo nos chamou e a gente foi lá e ela deu o nome do policial que matou Amarildo. Quem matou meu marido foi o Major Edson. Quem torturou ele foi o Vidal. O cara de cavalo. Eu desci para a vacina e escrevi isso. Ali teve a primeira ameaça, que foi um conjunto de ameaças de PMs que disseram que ia me matar. Em 2015 a nossa casa onde a gente morava na Zona Norte foi invadida. Roubaram registros fotográficos que a gente tinha de várias coisas. Então por outros elementos a gente chegou à conclusão e pelas ameaças que a gente já vinha recebendo alguns meses antes que era grupo de milícia. E a última ameaça que a gente recebeu quando um grupo de extrema direita, eles também perseguiam o Jean e outras pessoas, esse grupo decidiu me perseguir. Na defesa que eu fiz a uma mulher negra que foi violentada, que era de jovens que eles chamam de incel, da direita alternativa, organizada em meios digitais por fóruns, por chãs. Esse aí é um submundo, da Deep Web, que todo mundo fala que quer e ninguém é processado, mas que existe uma grande máquina ali organizada para ganhar dinheiro e monetizar com isso. É propagação de ódio, é crime e eles chegaram em mim. Oferecer 40 mil para me matar na Flip, no lançamento do livro que eu estava lançando, que era o Rinchamos, que foi o único livro que eu lancei, que foi indicado já no time. Eles disseram que eu ia entrar lá e eu ia me matar. Tipo, eu vou, e se os caras estiverem lá eu pego os caras. Eu não sabia que era um mecanismo gigante que eles tinham. E aí eu fui fazer o registro policial. Depois eles acharam até a delegada e expuseram ela também, botaram uma foto dela nua. Foi uma merda. Invadiram todos os meus e-mails. Fizeram uma foto da minha mãe e disseram que eu ia mandar ela esquartejada no saco para mim. E é esse grupo que está ligado aos ataques que eventualmente acontecem no Brasil, como o ataque de realismo, que é um homem que matou criança. E que tem ódio a judeu, a negro, a mulher, a gay. Eu estava descobrindo que eu estava envolvido com gente de extrema direita organizada na internet. A extrema direita e a direita brasileira, inclusive, do Douglas, do direito de São Paulo que agora é deputado e que também está me ameaçando. Ou da polícia de São Paulo que disse que vai me matar. Tem gente dizendo que vai me matar. A origem da praxis desse pessoal é o chance. Em março, dia 14 de março, a gente está assistindo TV em casa. E nesse dia morre Marielle. Quando eu vi então que Bolsonaro venceu, todas essas questões vieram à mente. E aí a gente chegou à conclusão de que não ia dar para ficar. Se eu falasse metade das coisas que eu falo agora, se eu estivesse no Brasil, eu ia ter que estar trancado num cofre. Um dia eu estava no Rio, outro dia eu estava aqui. Eu não posso trabalhar com caixa de supermercado, porque eu ainda não tenho a minha residência. A gente está discutindo agora, seriamente, a questão de um pedido de asilo. Eu estou escrevendo na folha tem um mês e pouco. E todos os textos são muito lidos. Eu sou geralmente a segunda coluna mais lida. E nesse eu fui a primeira. Então aquele texto foi para mostrar o seguinte. A nossa geração é a vilã. Se não se posiciona quando o Roberto Alvim vem ao público falar aquilo que ele falou. Você tem que se posicionar, porque inclusive ele está falando contra você. Ou você não viu. Eu bati nesses artistas, mas eu não bati na pessoa deles. Isso que eu acho que a Maiara e o Barreza não entenderam. Eu não gosto da música que elas fazem. E é um direito meu não gostar. Porque tem um monte de gente que não gosta de funk. E eu amo funk. Quando eu digo que elas estão apoiando o governo autoritário. Que elas representam uma classe média odiosa. Elas têm que ter o mínimo de maturidade para entender que a gente está se referindo a pessoa pública delas que elas construíram. E falar de feminismo aqui ou sei lá 50 reais ou daqui 50 reais aqui. Isso não pode sintetizar o que elas como pessoas públicas são. Eu pego todo esse pessoal de sertanejo que é branco. Que as pessoas falaram assim. Que você não falou do Luan. Que você não falou do Michel Teló também. Não sei o que. Essas pessoas todas estão no grupo. O Whindersson gravou um vídeo e ele se deu o trabalho. Se deu o vídeo. É um cara que surtiu efeito. Ele parou e pensou. Não sou isso gente. Eu sou outra coisa. Mas será que eu sou? Mas ele fez uma reflexão e ele viu que não era com ele. E sim com a pessoa pública dele. Porque ele responde. Amigo, eu não vou te processar. Eu não vejo necessidade disso. Nem eu, nem Ivete. Mas a gente tem que rever. E eu acho que eu ficaria muito feliz. E eu escrevi um texto depois para elas duas. Dizendo isso. Depois que eu me ameaçava de processo. E gerou toda essa violência que está gerando. Eu falei. Por que vocês não repensam? Porque vocês fazem uso do sertanejo. E que nasce com o homem do campo. E com a mulher do campo. E os valores do sertanejo são muito simples. E vocês estão ganhando um rio de dinheiro. Propagando valores que vocês inclusive não se importam se são bons ou não. E numa hora que um cara se posiciona daquele jeito lá. Vocês se preocupam comigo. Mas não se preocupam em dar uma nota sobre aquilo. Vocês gostam tanto de Jesus e sabem de uma coisa. Jesus tem lado. E eu tenho lado. E o meu lado é contra aquele cara. E qual é o lado de vocês? O que seria da arte sem a transgressão? O que seria daquele texto sem aquela charge? Outro problema. A gente está discutindo hoje. No Brasil. Até que ponto. Uma pessoa da igreja deve estar na política. E eu já falo. Há muitos anos. Há mais de dez anos. Quando ninguém. Eu era só um cara numa igreja. Eu dizia. Olha. Pastor não tem que entrar na política. O pastor tem que estar na igreja. O lugar de pastor na igreja. Mas em nenhum lugar diz que Deus é um homem heteronormativo. Então a Damares quando ela diz que menino veste azul e menina veste rosa. Ela não encontra isso aqui na Bíblia. Isso não está na Bíblia. E diz o seguinte. Para Deus não existe gênero. Não existe macho nem fêmea. Não existe escravo ou livre. Para Deus não existe classe. E não existe judeu ou grego. Não existe raça. Basicamente a Angela Davis está aqui na Bíblia. O Deus do Bolsonaro. O Cristo do governo Bolsonaro. O Cristo do Trump. O da direita. Ele vem para legitimar a morte das pessoas. Eu me garanto no que eu estou dizendo. O Deus evangélico. Ele mata pessoas. Ele é isso aqui. Ele mata pessoas. O Jesus. Da Bíblia mesmo. Ele morre pelas pessoas. Não tem como ter paralelo entre o Jesus evangélico e o Jesus da Bíblia. Que o Jesus da Bíblia não é o evangélico. Que o Jesus da Bíblia nem cristão é. E ele veio na narrativa do evangelho. Para morrer pelas pessoas. Ele diz isso. Eu vim para dar a minha vida. O estado romano não tira a vida de mim. Eu vim dar a minha vida como sacrifício pelo oprimido. É para isso que eu estou aqui. Como é que um Jesus que fala um negócio desse. É um Jesus evangélico que ri da morte de Marielle. É um Jesus evangélico que ri da morte de pessoas negras. Que ri da morte de pessoas no terreiro. De modo que eu acho que Deus acima de todos. Essa frase. Ela é a maior violência que se pode praticar. Contra a sociedade. Mas primeiramente contra o próprio cristianismo. Daí a minha grande indignação. Que os pastores abrem as igrejas aos domingos. E não estão criticando isso. Morre uma ágata na maré com um tiro nas costas. No dia seguinte a igreja na maré abre e não fala disso. E o Luther King fala. Ó, isso aqui que está acontecendo não é o que Cristo. E o que a gente está fazendo aqui é assumir o lugar desse Cristo. É do lado do oprimido. Então direitos humanos nunca passou pela mente de um pastor evangélico. dessas neopentecostais e dessas igrejas criadas. Essas grandes igrejas criadas para você fazer dinheiro. Isso nunca passou pela cabeça das pessoas. Nunca. Você fala de direitos humanos nessa igreja? Você está falando o que? Eu não sei. O que você está operando? Que material é esse que você está trazendo? A gente não sabe o que é isso. Eles sabem o que é dinheiro. É aí que eles trabalham. E se para ter dinheiro é preciso ter poder político. Aí eles trabalham em poder político também. Deus é gay? É muito mais um Deus gay do que um Deus heteronormativo. Porque um Deus que para tirar um povo do Egito faz 40 anos de milagre. Ele abre um mar. Isso é um escândalo maravilhoso. As pessoas estão passando ali. O Ney Mato Grosso puxando ali. Moisés não era Moisés. Era um Ney Mato Grosso puxando um bloco de carnaval. Pessoal totalmente colorido. Entrando num mar seco. Não tem como Deus ser heteronormativo fazendo isso. Estava lembrando aqui agora de quando eu frequentava a Igreja Batista de Madureira. E eu andava muito com um jovem. A gente era jovem, a gente era adolescente. E a gente era apaixonado um pelo outro e a gente não sabia. Então eu tinha 16? A coisa mal cresceu na Igreja Batista de Madureira. E aí algumas pessoas começaram a chamar a gente de viado. Eu acho uma palavra incrível. A palavra viado. Eu acho incrível a palavra. Eu uso ela com meus amigos. Eu escrevo ela. Viado. Acho a palavra viadagem. A palavra viadagem é a melhor palavra do mundo. A melhor palavra do português é viadagem. Só que quando as pessoas começam a usar isso com você. Fica complicado. Você está num processo de formação. Você não sabe quem você é. Você não sabe nada. Você descobre que você é apaixonado por um cara. E que você não vê nenhum problema nisso. Porque ele é uma pessoa. Eu cancelei isso da vida. Até minha companheira chegar. Eu já tinha 39 anos. Ou quase 40 anos. E eu só fui assumir isso dentro de mim com 42. Eu estou em 45. Quando você se apaixona por uma outra pessoa. Não sei se isso está necessariamente relacionado a gênero. Porque Deus não está preocupado em estabelecer seu discurso. Definindo valores de gênero, classe e raça. Ele rompe com as estruturas do catalismo. Ou seja, o evangelho é libertador nesse sentido. O reino de Deus não é mais tomado pela força. É pelo afeto. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. E no pano. E no pano. E no pano. Veja só. No pano.